Quando minha bunda embalar, tu vai se apaixonar E quando ela sentar, cê não vai parar de olhar E quando ela quicar, cê não vai mais aguentar Vai conversar, dar babar e querer dar palmada Sempre que eu danço, você fica me olhando Enquanto o rampa, você vai se apaixonando É divertido ficar te torturando Bebum, 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 bebando Sempre que eu danço, você fica me olhando Enquanto o rampa, você vai se apaixonando É divertido ficar te torturando Bebum, 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 bebando Seu olhar não tocar no meu ombro Não tocar, seu olhar no meu ombro Seu olhar não tocar no meu ombro Agora só embolar, cê vai ficar bravando Vou te enlouquecer Quando eu descer, cê vai ver Hoje vou poder torturar você, meu bebê Quando eu descer, cê vai querer Vai me cê, 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 vai me cê Tu vai implorar, pede pra parar a minha raba Ela quer quicar, deixa ela brincar Não faz nada, vou te provocar Só não rebolar, tudo só baba Na minha raba, não me nomearaba, baba Sempre que eu danço, você fica me olhando Enquanto o rembol, cê vai se apaixonando É divertido ficar te torturando Bebum, 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 bebando Sempre que eu danço, você fica me olhando Enquanto o rembol, cê vai se apaixonando É divertido ficar te torturando Bebum, 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 bebando Só olhar, não tocar no meu bumbum Quando eu descer, embolar, cê vai ficar babando Só olhar, não tocar no meu bumbum Não tocar, só olhar no meu bumbum Só olhar, não tocar no meu bumbum Quando eu descer, embolar, cê vai ficar babando